Conhecida popularmente como tutano, a medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Sua função é produzir os componentes do sangue, as hemácias ou glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio pelo corpo, os leucócitos ou glóbulos brancos que defendem o organismo e as plaquetas que compõem o sistema de coagulação do sangue. O transplante do tecido retirado do osso da bacia é fundamental para o tratamento de diversas doenças que afetam as células do sangue, entre elas a leucemia. E para estimular o cadastro de doadores de medula óssea, uma campanha envolvendo diversos entes públicos segue até o dia 23 de outubro em Cuiabá. O registro de doadores está sendo realizado no Hemocentro. É um cadastro nacional, ele se desloca ao Hemocentro com um documento de identidade ou algum documento com foto, tem que ter entre 18 e 55 anos, ele preenche um cadastro com algumas informações pessoais e doa 5 ml de sangue. As informações coletadas no Hemocentro são reunidas no Redome, o registro nacional de doadores de medula óssea, instalado no Instituto Nacional do Câncer. Por meio de sistema informatizado, o Redome faz o cruzamento das informações genéticas entre doadores e receptores, para verificar a compatibilidade e a possibilidade efetiva de doação. Nós temos no Mato Grosso, parece que em média, na estatística, 30 pessoas aguardando o transplante de medula. Precisamos de muitos doadores. Segundo dados do Inca, atualmente o Redome conta com cerca de 3 milhões e meio de doadores cadastrados. Já o registro de receptores, o Rereme, conta com cerca de 800 inscritos aguardando doação. A disparidade entre os indicadores se dá em razão da compatibilidade. A possibilidade de doação é de uma em 100 mil, quando o receptor recorre ao banco de doadores. A situação melhora quando o transplante ocorre entre irmãos, com cerca de 25% de chance de compatibilidade. Diariamente, o Redome entra em contato com o Rereme, que é o registro de receptores. Quando existe uma compatibilidade, o Inca entra em contato com esse possível doador, convidando-o a fazer o transplante de medula óssea. Atualmente, o procedimento de transplante de medula óssea não é realizado em Mato Grosso. E os pacientes são encaminhados para as unidades onde se encontram os receptores. Normalmente, quando você tem um paciente em tratamento, você faz o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. E isso o Estado já banca, com um custo muito alto. Por isso que seria importante o próprio Estado ter esse transplante de medula. Além da facilidade de poder ter o tratamento, é mais comodidade para quem? Para o familiar e para até o paciente para o deslocamento. Obrigado. 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 Obrigado.